Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Silêncio é meu, meu amor Nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol tornando? Cadê as coisas do meu pai? Vai, vai I want to go back to I want to go back to I want to go back to Eu tenho andado tão só Quem me olha nem me vê Sem ser meu violão Nem eu mesmo sei porquê Viai tão sato Eu mando notícias minhas Para o Pasquim Beijos pra minha amada Beijo Não vai, baby Boa noite I want to go back to I want to go back to E aí Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai